O motivo da gente fazer o monitoramento e preservar esses lagos já era a escassez do pescado, que diminuiu. E a gente começou a fazer esse trabalho com as comunidades e já deu certo, já começou a ter um fruto, já estamos colhendo. Os peixinhos já começaram a crescer, ficou melhor no mercado. A gente tinha uma grande carência em algumas espécies de peixe, em especial o acari, o tambaqui, o piraducu e o curimatá, que são as espécies que mais hoje tem na nossa região. Com o monitoramento, essas espécies tendem a aumentar. O infrator começa a pegar o peixe, que já está com a ova, mata, aí é prejuízo para a natureza e para a gente. Na prática, a gente leva um pouco da educação ambiental. E dentro da educação ambiental, a gente também bate na tecla que nós estamos zelando para explorarmos de uma forma sustentável, não de uma forma que seja agressiva. É um trabalho que a gente vem fazendo prevenindo o futuro, porque se não fizermos hoje, amanhã não teremos mais. Então é esse o trabalho nosso como agente, como comunitário. E a necessidade de a gente fazer esse trabalho é devido aos órgãos não estarem nos apoiando. A gente atua no Lago Grande de Monte Alegre, porém, dentro do, aliás, em torno do Lago Grande de Monte Alegre, existem as cabeceiras, que nós chamamos de cabeceira, e Lagos Manches, que é onde são os lagos que reproduzem a maioria das espécies. Devido ao nosso trabalho de cinco anos para cá, já começou a melhorar, mesmo tendo os inflatores. Hoje os nossos estoques são maiores, e a nossa qualidade também é bem maior dessas espécies. Então a gente está prevendo o futuro, queremos que não falte, que tenha abundância. Porque já tivemos fartura aqui, então hoje já começou a aparecer do trabalho que a gente faz nos lagos, isso vai refletir lá no Lago Grande. Nos pequenos lagos, esse peixe reproduz nos pequenos e vão para o grande. Então nós temos que fazer o trabalho de acompanhamento, para não deixar o inflator vir, acabar com o que nós temos.